Deixa eu contar o caso do meu pai. Meu pai está com 95 anos, está no Rio de Janeiro, lúcido. Eu estive com ele tem semana retrasada. E o meu pai a vida inteira dizendo que nada existe, nada existe. Ele é um cara bem inteligente, sempre dizendo que nada existia. Na base do ateísmo? É, no ateísmo. Meu pai sempre foi cético, sempre me respeitou muito. Meu pai foi o maior exemplo de democracia que eu tive. A minha mãe com a Bíblia tentava dizer que eu estava com o diabo e queria queimar meus livros. O meu pai falou assim, deixa ele ler o que quiser. Eu ainda me lembro meu pai brigando com a minha mãe dizendo assim, eu não acredito na tua religião, mas nunca te disse pra você não ir. Porque eu acredito na liberdade de expressão. Se eu estou dando liberdade de expressão pra você ir na tua religião que eu não acredito, o garoto vai ter liberdade pra ele estudar o que ele quiser. Se você pressionar ele, eu vou pressionar você. Veja, e aí o exemplo de democracia que eu tive foi do materialista, não da evangélica, que a minha mãe era fanática. E eu não estou falando da mãe dos outros, estou falando da minha, que às vezes tem gente que entende a... No meu caso, a minha mãe era fanática, queria queimar meus livros. E aí o meu pai a vida inteira cético, ele vinha às vezes aqui em São Paulo assistir uma palestra ou outra, mas ele assistia assim só, você fala bem e tal, só que sistema que você fala eu não entendo. Assim, descobri que meu pai tem medo do escuro. Agora? Agora. Aí eu fui conversar com ele. Cara, se não existe nada, não existe nada no escuro pra você ter medo. Você está sendo incoerente com o que você falou pra mim a vida inteira. Ele falou assim, eu sei que não tem nada no escuro, mas vai que tem. Eu falei, ah, então ele usou uma técnica a vida inteira, que é o seguinte, eu crio um conhecimento e me fecho nele, e digo que não acredito em nada fora disso, porque se eu me abrir, vai dar muito trabalho quebrar paradigmas e olhar. Então ele criou isso por medo da espiritualidade. Ah, mas eu creio que 95% das pessoas são assim. Então, a maior parte cria uma zona de conforto e não ultrapassa, tem medo de ultrapassar, porque a quebra de paradigma é uma catástrofe interna, é um terremoto mental quebrando coisas e abrindo novas novas. É a mesma coisa se descer um disco voador aqui agora, e falar que existe vida fora da Terra e Jesus era um extraterrestre. Vai trazer o caos. É por causa da sociedade, por exemplo, então muita gente fala que é ateu, não crê em porra nenhuma, não acredita em nada, aí você fala o seguinte, beleza, então vamos fazer o seguinte, vou te pôr sozinho no cemitério das duas da manhã até as quatro e meia, cinco horas, você fica, eu vou cacete, a pessoa fala, pô, mas não tem nada, caralho. E outra, Felipe, você quer ver um ateu num momento bom? Eu já passei, eu observo, quando eu tô no avião e começa a turbulência, eu aperto o cinto e fico olhando as pessoas, fico calmo, se eu cair eu não vou morrer mesmo, eu já sei disso, eu fico olhando, você vê as pessoas apavoradas em qualquer sacude dela, aí você vê ateu fazendo pai nosso, o outro faz ave maria, na hora do perigo, o instinto de sobrevivência vem e supera. É o que ele tem na hora, é fazer o que eu tenho na mão. E a outra coisa, para acrescentar na pergunta dela, é que além desse medo, o que eu vou falar agora não é o dela, mas pega muita gente, isso é chamado pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas invisíveis, fobia, medo. Popularmente, espiritofobia, medo de seres invisíveis. Então, o medo que muita gente tem, às vezes, não é nem da espiritualidade. O que eu vou encontrar? Por exemplo, se eu sair do corpo e encontrar um espírito, o que eu faço? Porque na mente dela o espírito é um capeta, isso é educacional. Ou o espírito é um elemental, ou é criação da mente dela, e de repente se vê. O Diego, o avô dele, ele sai e encontra o avô, ele sabe que é o avô dele, uma pessoa, não é um ente sobrenatural. É o mesmo avô que segurou ele no colo. Falei, e aí, avô? Tudo bem? Agora, o Diego, cheio de condicionamento. Será meu avô ou um capeta disfarçado? Ou um elemental disfarçado? Uma criação da minha mente? Veja, ele começa. E, de repente, era o avô dele de frente, um ser real, vivo, em outro plano, natural. Então, o medo que muita gente tem é do encontro, a possibilidade de abrir e perceber algo. E esse algo, dentro do conceito geral de condicionamento, é o diabo, é isso, é aquilo, a pessoa morre de medo. Até o dia que ela tem uma, por exemplo, a experiência fora do corpo. Dar de frente com a pessoa que ela conheceu aqui, que está lá, primeira surpresa, o espírito é uma pessoa, não é um capeta, não é um diabo, tá? É uma pessoa na sua frente que fala, oi, eu conheci você lá embaixo, estou desencarnado aqui, eu vi você fora, vim dar um oi, tudo bem? E você, pô, tudo bem, cara, que seu corpo astral está legal? Você está morando numa comunidade astrafísica? Veja a diferença. Agora, a pessoa com medo, ela não vai aproveitar essa experiência, Felipe. Ela vai olhar e corre para dentro do corpo. Então, o que adianta uma pessoa ter uma saída do corpo, se não tiver estofo para conviver? Então, ela precisa estudar para tirar o viés sobrenatural, para tornar aquilo natural para ela, para usufruir da experiência. No contexto terapêutico, a gente trata medo enfrentando. Então, você encara o medo que você tem, só que para você encarar, você precisa compreender o que é esse medo. Primeiro é intelecto, né? Antes de você se expor. Então, você vai compreender o que é esse medo, de onde venho. Porque, na maioria das vezes, é condicionamento, né? É valor que foi passado para você. Esse valor ficou embutido dentro de você e ele desperta em algum momento como medo. O curioso, só para acrescentar, a minha mãe, bem fanática religiosa, ficava toda hora me enchendo o saco. Você vai para aquele centro de macumba. Eu falei, não é centro de macumba, é um grupo espiritual que eu vou. Ah, matei o capeta. Eu falei, vai cuidar da sua vida. Eu já era um adolescente forte. Tivemos muitas crises por causa da religião dela. Por causa da religião. E aí, eu tinha saída do corpo, apareciam os mentores espirituais, que para mim são pessoas, não são divindades, nada, apenas pessoas do lado de lá. E eles falavam assim, tenha paciência com a sua mãe, porque ela não teve a condição de estudar que você está estudando. Não é ela que tem que entender você no fanatismo dela, é você que precisa entender ela. compreenda o limite mental dela na religião. Compreenda. Aí, eles falavam, tenha paciência com ela. Aí, eu voltava para o corpo, olhava a minha mãe, e ela falava assim, pois é, você estava conversando com os demônios, né? Eu falei, pois é, e pediram para eu ter paciência com você. Imagina, um demônio que pede para você ter paciência e compreender a ignorância religiosa de outra pessoa. Quer dizer, são pessoas, não são capetas coisa nenhuma. Você já quebrava a paciência de novo. Aí, já quebrava a paciência de novo.